Fala, traders de sucesso! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardison Santos com vocês para trazer mais um vídeo de operações com os robôs da plataforma do zero ao trader. Bom, vocês estão acompanhando aqui na tela, algumas operações já estão rodando aqui e eu vou mostrar um pouco aqui das operações, o que nós fizemos nessa operação. A gente iniciou a operação com o bot Dubai 2.0, fizemos algumas operações, vocês podem acompanhar aqui. E depois nós mudamos para o bot Burj Khalifa. E aqui vocês acompanham as operações dele. Começou mais ou menos aqui, nesse momento que começou a operação com o bot Burj Khalifa. Então, iniciou bem aqui, deu um 4 Lois, depois o In, 2 Lois, depois mais 4 Lois e um In, depois 2 Lois e um In, depois 4 Lois e um In, 2 Lois e um In. E aqui, galera, foi onde foi uma... aqui foram 6 Lois e um In. E aqui agora foi a maior sequência. Deixa eu ver se foi essa aqui. 1, 2, 3, 4... Aqui também foi 6 Lois e um In. E aqui foi uma sequência um pouco maior, né? Foram 9 Lois e um In. Bom, já expliquei alguns vídeos sobre o operacional do Burj Khalifa. Então, a gente entrou com a entrada de 9 dólares e ele ganhou 22 dólares. Então, ele recupera tudo aquilo. Se vocês observarem, o martingueio dele é muito baixinho. Vocês podem ver aqui, ó. Não é nada exorbitante. Se você estivesse operando normalmente com o robô que fosse fazer martingueio, nesse martingueio aqui, ó, no martingueio 10, já estaria por volta de cento e poucos dólares de entrada. Certo? Se fosse utilizar o martingueio convencional. E o Burj Khalifa, justamente, ele opera com um fator martingueio de 0.14, né? Um martingueio muito baixo, que te dá uma ótima margem de segurança nas operações. E esse é apenas, como vocês sabem, um dos bots. São 40 robôs que nós disponibilizamos aqui para os nossos clientes. Para acompanhar aí, né, diariamente, fazer suas operações. E a gente sempre fala e ressalta para vocês que vocês podem estar fazendo rodízio. Se vocês tiverem a mentalidade de selecionar pelo menos 10 robôs desses 40 disponíveis aqui. E buscar em cada robô fazer um ciclo, tá? Cada ciclo buscar um dólar. Vamos fazer uma simulação bem rápida aqui, só para a gente entender. Então, você dividiria por ciclos as suas operações. Se sua meta é buscar, por exemplo, 10 dólares. 10 dólares é minha meta. Eu quero buscar 10 dólares aqui diário. Isso, claro, tem que levar proporcional à sua banca. Como é que está a sua banca naquele momento? Será que se você tem uma banca de 10 dólares, você vai tentar ganhar 10 dólares por dia? Acaba se tornando mais difícil. Então, a gestão da sua banca, tá? E a gente explica isso dentro do nosso treinamento, né? Como gerenciar melhor o seu capital, utilizando os robôs da plataforma e com isso alavancar mais os seus resultados. Então, com uma banca de 200 dólares, eu consigo fazer ciclos para me tirar 10 dólares ali tranquilamente. Até com uma banca de 100, se você for operar da maneira que a gente explica dentro do nosso treinamento, você vai conseguir tirar ali até 10 dólares por dia fazendo ciclos com os robôs. Então, você vai separar 10 robôs da nossa plataforma e você vai buscar ali 1 dólar por robô, ok? A meta de 1 dólar, 1 dólar por robô, certo? Não é difícil vocês alcançarem essa meta de 1 dólar por robô nas operações, ok? Por exemplo, o Burj Khalifa, ele com 0,35, vou mostrar aqui no início, ó. Com 0,35, você já ganha... Cadê? Deixa eu ver aqui mais embaixo. Pronto, aqui, ó. Com 0,35, você já ganha 75 cento de dólar. Então, se ele tiver 2 wins aqui, você já passa de 1 dólar. Você ganha 1 dólar e 50, né? Na operação com ele, certo? E os outros robôs que nós mostramos aqui pra vocês, robô de para ou ímpar, de dígitos, você consegue bater facilmente 1 dólar sem ficar muito exposto ao mercado. Então, com 10 robôs você fazendo ciclos, né? E como é que você poderia dividir esses ciclos, né? Como dividir esses ciclos? Dividir os ciclos. Você pode fazer operações a cada 30 minutos, por exemplo. Você vai lá, escolhe um robô, opera. Daqui a 20, 30 minutos você volta, faz mais uma operação. Buscou 1 dólar, para, volta depois de novo. Você pode fazer esse ciclo, né? Várias vezes durante o dia. Então, isso vai facilitar e muito aí pra que vocês possam realmente melhorar os resultados de vocês nas operações. Certo? Trabalhando em cima desses ciclos aqui. Buscando apenas 1 dólar por dia, né? Por ciclo em operação. E aí, dividindo em 10 ciclos, você conseguirá lucrar, né? Por dia, em média aí de 10 dólares. Tá? Então, 10 dólares, galera, hoje eu tenho certeza que faria, né? Uma diferença muito grande pra você. Vamos ver aqui rapidamente. Ele vai começar a fazer as operações aqui, ó. Vai fazer algumas entradas. Enquanto ele faz as entradas, vamos rapidamente dar uma olhada aqui no site. Dólar hoje. Vamos acompanhar aqui, ó. 10 dólares, galera. Hoje, seriam por volta de 53 reais. 53 reais. Então, você pode sim alcançar essa meta por dia. Não vou dizer que é fácil, pessoal. Não tô dizendo que é fácil. Mas se você seguir o que nós passamos dentro da metodologia dos nossos treinamentos, é viável sim, é possível sim vocês lucrarem esse valor diário. Olha, aqui eu perdi um pouco da conexão, pessoal, ó. Tá vendo que tá com a cor amarela aqui? Então, quando tá com essa cor amarela, a minha conexão, ela ficou mais lenta. Normal ela ficar verde. Quando ela tá verde, significa que a minha conexão com a internet está 100%. Beleza? Então, já fica essa dica pra vocês. E isso pode afetar, né? A minha operação. Eu posso ter delay na operação por conta disso. Por conta de... Ó, tá pegando alguns delays aqui, então. Mas vamos deixar aqui a rodana aqui. A gente vai tá mostrando ao vivo com vocês. Ele tem que pegar a operação em under 3. Ele bateu aqui, ó. O último dígito 3 tem que ser abaixo de 3. Pra ele conseguir, né? Ganhar aquela operação. Beleza? Então, vão acompanhando aqui essa operação. Vamos ver o que vai acontecer aí. Certo? Então, fiquem atentos a esse pontinho aqui, ó. Tá? Que isso é importante aí nas suas operações. Beleza? Bom, mas voltando aqui. Deixa ele rodando aí. Tá funcionando aí normal. Deixa ele rodar as operações. Então, trabalhem em cima dessas metas de ciclos. Tem... A gente sempre recomenda, galera. Buscar ali de 1 a 3% ao dia. Ó, ele ganhou aqui a operação agora, tá? Tá vendo, ó? Deixa eu só subir um pouquinho mais aqui. Vamos lá, ó. Ganhou... Entrou com 3,25. Ganhou 7,23. Então, estamos com um lucro aí de 7,58. Aí, ele dá uma pausa, né? Daqui a pouco, ele começa a fazer a reanálise novamente. Deixa ele rodando aí. Então, galera. De 1 a 3% ao dia é algo surreal. Em nenhum lugar hoje você aplica o seu capital e você vai ter essa margem de lucro ao dia. Se você for pesquisar aí sobre bancos, quanto paga um banco por mês, né? Mensal, galera. Falando isso, mensal. É 0,05% ao mês que o banco paga. Tá? Nessa faixa aí de 0,5% mensal. Isso... Os bancos, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Mensal. Então, você vai ter a oportunidade de lucrar por dia, por dia, de 1 a 3%, certo? Utilizando os robôs, utilizando o que nós ensinamos dentro do treinamento. Porque você não vai receber só o robô. Você vai receber um treinamento completo ensinando vocês a utilizar o robô. E também como vocês fazerem operações manuais. A gente preza muito por isso. O foco do Zero Trader é ensinar quem participa, né? A realmente ter essa visão. Saber como é que funciona o mercado. Como ganhar dinheiro com o mercado. Não apenas clicar no robô aqui. Dar o play no robô. E pronto. Não. Não é esse o nosso intuito. Nosso intuito é formar pessoas qualificadas para lucrar dentro desse mercado. Então, eu creio que com essa base, nessa dica que eu estou dando aqui no vídeo. Vocês acessando o nosso canal no YouTube, utilizando a planilha de gerenciamento, ter uma aula completa sobre ela. Adquirindo o nosso treinamento, que vai ter acesso à plataforma de robôs por 12 meses. Mais um curso completo do básico ao avançado. Estratégias manuais, estratégias com robôs, semi-automáticas. Tudo explicado detalhadamente para vocês. Eu tenho certeza, galera, que vocês começarão a ter resultados fantásticos. Vocês acompanham o nosso Instagram aqui. E você vai ver que tem muita gente ganhando dinheiro. Nós postamos diariamente resultados dos alunos, nossas operações. E agora também, ó. E acho que você já sabe, né? Nossa plataforma, ela roda no computador, no celular, notebook ou tablet. Então, você vai conseguir acessar os nossos robôs por qualquer uma dessas plataformas, sem nenhum tipo de dificuldade. Beleza? Eu vou pausar aqui o robô. Galera, olha. Como eu falei, eu não vou continuar a operação, porque minha conexão não está legal. Vocês estão vendo aqui que o pontinho está amarelo. Certo? Então, de repente, eu posso pegar muito delay. E isso aqui são parâmetros para vocês acompanharem, né? Como é que está a sua conexão. Então, minha conexão nesse momento não está boa. Mais 7 dólares e 50 de lucro, tá? Fantástico, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Tento bater mais uma operação, mais uma entrada. Para concluir os 10 dólares. Lembra que eu falei dos ciclos? Eu posso fazer isso. Eu ganhei agora nesse momento 7 dólares e 50. Eu posso voltar depois e fazer alternâncias dos robôs. E pegar, né? Esses ciclos aqui. Depois eu posso operar com Tabajara, Monster Avenhod, né? Todos os bots são bots fantásticos. Mas sempre tem aqueles bots que vocês sentem o maior carinho, o maior apreço por eles. Que vocês gostam, né? De operar com o robô. Então, como vocês vão ter aqui 40 robôs, galera. Vai ser muito fácil você tirar aqueles robôs que você consegue melhor se adaptar. Nós temos alunos que são muito aptos com o bot Ragnar. Alguns com o M21. Com o bot... Cadê aquele? Wall Street Millionaire. O M21. O Elon Musk também é um ótimo robô que a galera utiliza bastante. Então, é trabalhar em cima disso. Que eu tenho certeza que vocês terão ótimos resultados. Tá bom? Você que já utiliza a nossa plataforma, deixe o comentário aqui, galera. Tá? Faça um post nos Mark. Aqui no do Zero Trader também. E deixe o seu comentário aqui nos vídeos. Tá bom? Na descrição dos vídeos. Deixe o seu comentário. Como é que está sendo a sua usabilidade ao operar com os robôs da plataforma do Zero Trader. Beleza? Então, é isso, galera. Muito obrigado aí por você se ocupar nesse vídeo até o final. Primeiro link na descrição. Você vai ter acesso aí a como adquirir a nossa plataforma de robôs do Zero ao Trader. Beleza? Você está com um preço super promocional. 85% de desconto. Além de você vai ter acesso ao curso completo, a plataforma de robôs por 12 meses. E vai participar da nossa fraternidade, né? Que é a nossa fraternidade do Zero ao Trader. Beleza? Então, é isso, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!